Hoje mostraremos mais uma das belezas de Salvador, o Solar do União. Tudo começou em 1584, quando Gabriel Soares de Souza doou um terreno aos padres beneditinos a beira-mar. Posteriormente foi construída no local uma residência para receber o então desembargador da Bahia, Pedro União Castelo Branco. É exatamente do sobrenome dele que nasce o Solar do União. Solar é uma palavra portuguesa que denominava uma casa luxuosa, uma mansão antiga. E de fato, não há quem diga o oposto do Solar do União. Aqui já serviu ao engenho da cana-de-açúcar, já serviu como depósito para o Porto de Salvador, já serviu como quartel na Segunda Guerra Mundial e atualmente abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia. Foco da matéria de hoje. Nosso conteúdo não é para qualquer pessoa. É para aqueles que, como nós, sentem a necessidade e a curiosidade de saber a origem das coisas. Se você é como nós, faça parte dessa comunidade, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Aproveite e confira nossos vídeos antigos. Você irá amar nosso conteúdo. É difícil imaginar que aqui foi a residência de alguém um dia. O patrimônio é tombado, então podemos respirar a arquitetura antiga nesse ambiente. Ao lado, vislumbramos uma pequena praia charmosa, a Praia da Gamboa. Podemos conferir vestígios dos tempos do engenho e da função portuária desse local. Se você ama história e arquitetura antiga, vai amar esse lugar. Aqui é o cenário perfeito para badalar seu Insta. A CIDADE NO BRASIL Tem uma área destinada a evento festivo no pôr do sol do fim de semana e uma espécie de bar e restaurante que oferece shows ao vivo. Apesar da entrada no solar ser gratuita, provavelmente a entrada no evento seja paga. A capela é uma das mais lindas de Salvador. Branca, com portas vermelhas, segundo o padrão de todo o ambiente. É raro vê-la aberta. No dia da nossa visita, não tivemos a sorte. Mas o local não perdeu seu encanto por causa disso. Pelo contrário, ganhou ar de mistério. Visitamos a exposição intitulada de O Museu de Dona Lina. Uma homenagem à Lina Boborde. Aqui vimos de tudo. Coisas que nunca imaginaríamos ver numa exposição de ar. Tipo um fogão falante, por exemplo. Várias referências ao povo do sertão, valorizando a cultura nordestina e ferramentas domésticas antigas. Se você conhece tais ferramentas, é porque já está ficando velhinho. Conte nos comentários quais os itens domésticos que você conhece nessa exposição. Relaxe, não revelaremos a sua idade. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adquirimos algumas imagens antigas para ilustrar o que você encontrará depois das obras. Amamos conhecer a história do lugar, principalmente porque mistura-se o moderno e atual com o antigo e icônico. A CIDADE NO BRASIL A sala de vídeo é repleta de informações. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL